Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos aqui do canal Eduardo Pérez na BR Esse pequeno vídeo aqui é pra agradecer, agradecer o pessoal que vem ajudando aqui o canal Certo? Então eu quero fazer um agradecimento ao Vicente Vicente L.S. Pereira O Vicente ele é taxista lá em Fortaleza Então se você tiver indo pra Fortaleza, tiver presente um taxista Anota aí o número do Vicente 85 é o DDD O telefone é 988619266 Eu vou colocar aqui embaixo também o telefone do Vicente E desde já, muito obrigado Vicente pela sua contribuição Agradeço de coração aí essa ajuda pro canal Então pessoal, aqui do canal Eduardo Pérez na BR Tá indo pra Fortaleza? Tá precisando de um taxista? Liga pro Vicente Certo? O Vicente é taxista em Fortaleza, roda ali em todas aquelas praias de Fortaleza Conhece tudo lá em Fortaleza Já é uma direção que vocês tem aí, uma pessoa que pode procurar Que é taxista, conhece tudo lá Vicente, um abraço Vicente Quero agradecer também ao Antônio P.O. Antônio P.O. Muito obrigado também por sua contribuição Antônio Ao Manuel Leonardo Soares Ao seu Manuel Que é aqui do Rio Grande do Norte Ele é aqui de Laranjeira do Abdias Mas mora muitos anos em São Paulo Em São José dos Campos Muito obrigado Muito obrigado seu Manuel Seu Manuel já é a segunda vez aí que tá nos ajudando Pasqui Ivete Ribeiro Também muito obrigado mais uma vez Pasqui Ivete Ribeiro Também Já vem nos ajudando aí Eu acho que é a terceira vez Muito obrigado Mesmo Quero também agradecer ao Elia Santos Elia Santos lá de Maceió O Elia Santos lá de Maceió Também chegou junto Deu uma ajuda aqui pro canal O Elia Santos Ele tem um canal chamado Força Natural Que ele mostra as ruas E as praias de Maceió Alagoas E fora o Força Natural Ele também tem o canal Meu Sertão Brasil Muito bom Vale a pena vocês conferirem Lá o canal do Elia Santos Muito obrigado Elia Pela sua contribuição Também vamos agradecer ao Luiz Fernando de Brun Garcia Muito obrigado mesmo O Luiz Fernando de Brun Garcia Obrigadão mesmo Pela sua contribuição Muito obrigado mesmo De coração E o Luiz Fernando Também tem o Adalto Ferraz Que também ajudou aqui O nosso canal Vem ajudando Muito obrigado Adalto Ferraz Muito obrigado mesmo Também tem o Adalto 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 Pela sua contribuição Com ajuda ao canal Eduardo Pérez na BR Lucivaldo C. Bezerra Lucivaldo C. Bezerra Também muito obrigado Lucivaldo Pela sua ajuda Pela sua contribuição Com o canal Eduardo Pérez na BR Ana B. Pinheiro Melo Ana B. Pinheiro Melo Também muito obrigado Pela sua contribuição Ana B. Franci Cândido Franci Cândido De Porto de Galinhas Mora lá em Porto de Galinhas Mora lá em Porto de Galinhas Também já tem nos ajudado Aí acho que é a terceira vez Que o Franci Cândido Tem ajudado o canal Muito obrigado Franci Cândido Como é que está em Porto de Galinhas Uma maravilha Com certeza Quero agradecer também Ao Ulisses Sávio Júnior Ulisses Sávio E a Cristiane São lá de Belo Horizonte Ulisses Sávio Torcedor do Cruzeiro Né Ulisses Sávio Cruzeiro aí ó Com o Ronaldo Fenômeno Agora vê se dá uma mudança Se melhora aí a situação Ulisses Sávio Ulisses Sávio Júnior E Cristiane Muito obrigado Pela contribuição de vocês Agradeço de coração Carlos H.F. Rabelo Também Carlos Muito obrigado Pela sua contribuição Por você ter ajudado aqui O nosso canal Eduardo Pérez na BR Com sua contribuição Agradeço a você de coração Agradeço a todos aqui Todos aqui de coração Que puderam ajudar O nosso canal Então aqui estamos juntando Vamos ver se a gente chega lá Se Deus quiser Para comprar O Como é que se fala Esqueci o nome agora lá O negocinho lá que voa O drone O drone Uma vez a gente chega lá E vai dar para comprar esse drone Tá bom Obrigado a todos vocês De coração Obrigado por tudo Por assistirem aí o canal Por dar aquele like Desculpa alguma coisa Desculpa alguma coisa Agradeço a tudo Desculpa aqui Esse roxinho aqui na boca Tive que extrair um dente ontem Doutor Só aqui Aquele negocinho Para puxar o dente Então aqui está Essa coisinha feia aqui Mas foi do De tanto ele forçar Para tirar o dente Aquele dente que fica lá atrás Que não serve para nada Só serve para doer Então Já não vai doer mais esse dente Já está Já está no lixo Obrigadão a todos vocês Um abraço Tchau Aqui o Alecrim Avenida 10 Avenida 10 Aqui no Alecrim E as lojas aqui Lili Santa Lúcia Tela Center Camelódromo Lá embaixo Lá embaixo É o Camelô Lá Aqui é o Shopping 10 Estamos um pouquinho Mais em cima Agora aqui Da Avenida 10 Estacionamento ali Shopping 10 Lá para baixo Estamos aqui Do lado da Esquisito Ao lado da Esquisito Avenida 10 Ainda aqui Esquisito Atacado Ali é Esquisito Duas bradeirinhas ali O cara foi esperto Não quer brigar com ninguém O motor de Bolsonaro É de Lula Pronto Só assim ele não arruma Confusão com ninguém Shopping 10 Daqui para baixo Cabo da polícia ali Camelódromo Lá embaixo Avenida 10 Bairro do Alecrim Natal Rio Grande do Norte Aqui é o Beco do Café Beco do Café Em frente ao Camelô Aqui no Alecrim Mudou e mudou muito Mudou muito E mudou para melhor aqui Está muito legal aqui o Beco do Café Muita loja nova Muita coisa interessante Beco do Café Aqui no No Alecrim Eu vou aqui no Almoçar aqui em cima Deixa eu ver se dá para passar para lá Acho que dá sim Dava antes Aí aqui a parte de baixo Aí aqui tem Administração do Beco do Café Você faz tatuagem aqui Estamos aqui no bairro do Alecrim Aqui é francilene Aqui no Beco do Café Self-Service Quintinha Doze reais Por pessoa Nós aceitamos PIX Francilene Francilene aqui é a dona Francilene aqui é a dona O que a gente tem para hoje aqui Para almoço Muitas delícias Além da salada variada Saladas Delicinha Pirãozinho De carne Olha Temos carneiro Carneiro Vígado Achebolado Panqueca Panqueca Escondidinha de carne de sal Com macaxeira e queijo coalho Ostela bovina Frango crocante Bolinha de carne de sal Com macaxeira E nosso atendimento Delícia do Beco Delícia do Beco Agora eu vou almoçar Certo pessoal Agora eu vou almoçar Camelódromo do Alecrim Camelódromo e Beco do Café Meio dia e 10 Calor aqui está pesado Mas está bom Camelô do Alecrim aqui Vamos girar aqui para o outro lado Ali já é Avenida 9 A rua que passa Avenida 9 Bairro do Alecrim Natal Rio Grande do Norte Praça Gentil Ferreira Aqui na frente Praça Gentil Ferreira Meio dia e 16 Hoje dia 10 de março 28 graus 28 graus Aqui na frente Aqui você vai para o Banco do Brasil Vai para o quartel da Marinha também Aqui em frente Bairro do Alecrim Natal Rio Grande do Norte Bairro do Alecrim A poluição sonora aqui é isso mesmo É som do lado É propaganda do outro Aqui é todo mundo falando Desse jeito aqui É um barulho grande Faz parte Faz parte de onde o comércio É muito movimentado Essa Essa poluição sonora Onde o comércio realmente É bem agitado Sempre tem esse tipo de coisa Bairro do Alecrim Parte de baixo da Avenida 10 Por aqui Antes se entrava aqui Antes aqui era entrada e saída Aqui no chave da estacionamento Agora Estacionamento aqui de motos Lá o camelô Eu estava lá E lá por outro lado do camelô também Dois lados Peças pra celular Já estive lá em cima Já estive lá em cima Já desci Já estive ali também No shopping 10 Vou voltar ali pro shopping 10 Agora Shopping 10 Que maior parte do shopping 10 Agora estou aqui no estacionamento do shopping 10 Aqui no estacionamento Já coloquei aqui o meu novo adesivo Terapia na BR Que o Joseni me mandou O outro estava Caindo Rasgando Já estou com o meu novo adesivo Aqui no carro Vamos fazer aqui uma Pequena cirurgia Em dois dentes Obrigado